Europeus exploram africanos, chineses ameaçados por americanos Brasileiros exploram bolivianos, mas bandeiras são só panos Sou torcedor fanático do time dos humanos Uma folha de caderno e a vontade de mudar o mundo Uma bica e preta pereta na mão de um vagabundo Uma letra a mais que saiu da gaveta Pro verme ver que um maloqueiro traz na cabeça mais que a bombeta Você tá na mira do meu tiro Te acerta, te salva do inimigo e te afeta Tá na mente tipo a mira e diz Ei, tá porra mais um livre da alienação Pra mim não é ver televisão e sim Pensar que a televisão te aponta a solução Enfim, faça o que quiser, você merece diversão Mas não se ilude ao pensar que a atitude é o abaixo-assinado do galã da malhação Tu tem 12, tu tem 15, tu tem 20 e 30 Não importa, importa é a forma que você sinta Dane-se quem tá por moda, moda passa no final E a porta aberta pra entrar, ainda tá aberta, tchau Complexo do alemão, Peri, Heliópolis, Capão Taiti, Afeganistão Ei, meus manos, onde estão? Tão na beira das marginais São chamados de marginais São tratados como animais Não, isso não somos mais Então, fogo no pavio Eu nunca me acostumo A vida é truco e eu sou zap Aqui não cola, pica, fumo Para o bonde que eu assumo Décimo segundo round Homens vão pra guerra Meninos, fiquem no playground A cidade segue dominada Meus manos morrendo na leste e na sul A torcida segue organizada Derruba mais um em frente ao Bacaembu Quebra-buso, invade campo Revoluciona sem rosto Se Tiradentes fosse vivo Morreria de desgosto Nem Osama, nem Obama Nunca me convenceu Eu botei mó fé no Lula Veja só no que que deu Escolher quem rouba menos Ou quem esconde mais É rebelião na senzala Vai, corre cá pra trás Chapa Pela vida do meu povo Meu Chapa Essa aqui eu sei que os loucos vão Chapa Esqueçam o Projota Sou só mais um cidadão Que tinha algo pra falar Vai Chapa Isso é rap brasileiro Meu Chapa Eu fiz essa pros meus mano aqui Chapa A fome não espera Porcos saiam já da lama Lá vence pro meu jantar Chapa 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 Porcos saiam já da lama Lá vence pro meu jantar Lá vence pro meu jantar Lá vence pro meu jantar Chapa